E aí Dinoloucas, Dinoloucas, aqui é o Gui E aproveitando que todos estamos no hype para a chegada da terceira temporada de Acampamento Jurássico Que estreia dia 21 de maio na Netflix Eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com as duas primeiras temporadas que já estão disponíveis na Netflix E só pra avisar, nesse vídeo contém spoilers Então, se você ainda não viu o desenho, assista ele primeiro e depois venha ver esse vídeo Agora, caso você não ligue para spoilers, fique nesse vídeo porque eu vou falar tudo para vocês o que eu achei dessa animação E só tirando uma dúvida de vocês, os vídeos do canal vão ser postados nas tardes de domingo e quando der, nas quartas-feiras Então tudo vai depender de como eu estiver aqui em casa E eu criei um Instagram para o canal, que eu vou deixar o link aí na descrição Para caso você tiver alguma sugestão para melhorar o canal Ou se você quiser mandar fotos e vídeos da sua coleção de dinossauros Ou até mesmo se você quiser mandar um salve para mim, é só mandar lá no Instagram Que assim que possível eu respondo vocês E se você tiver alguma sugestão de vídeo que você queira ver aqui no canal Deixe aí nos comentários Ou se você preferir, mande no Instagram Vocês decidam Agora que vocês já sabem quando os vídeos do canal vão ser postados Vamos falar de Acampamento Jurássico O que foi Dino Dino? Eu vi você gravando e queria saber se posso aparecer também A gravação vai demorar Você vai ter que ficar paradinha aqui Pode deixar Certeza? Vai conseguir ficar parado por tanto tempo? Dessa vez eu não vou atrapalhar você Então você fica nesse cantinho aqui ó Igual você fica sempre Você vai ficar orgulhoso de mim Beleza então Agora vocês podem estar pensando Ah Gui, já estamos indo para o terceiro ano da série Só agora você quer falar das duas primeiras temporadas? Sim, e eu tenho dois motivos para isso O primeiro motivo e o mais óbvio É porque eu comecei o canal recentemente E o segundo motivo É porque eu assisti a série só esse ano E você pode se perguntar também Gui, por que você foi assistir a série só esse ano? Calma que eu vou explicar isso nesse vídeo também Mas primeiro vamos falar das coisas boas da série O primeiro ponto que eu quero ressaltar Que não é necessariamente uma crítica Mas um aviso para quem ainda não assistiu a série É que ela é classificada para maiores de 10 anos Então como já é esperado Ela não é tão séria quanto o filme Na verdade ela é mais divertida, leve E até bem infantil em alguns momentos Então se você não gosta de séries desse tipo Pode ser que ela não agrade você Mas mesmo que você goste de algo mais sério Eu acredito que vale a pena você dar uma chance para a série também Assim como vale a pena você dar uma chance para esse canal Então já vai deixando o like Se inscrevendo no canal Para você não perder nenhum conteúdo daqui para frente Mas agora vamos ao primeiro motivo Para você dar uma chance para a série Bom, ela é obra da Dreamworks E talvez isso possa te alegrar um pouco Caso você goste das séries e filmes da empresa Como Kung Fu Panda Como Treinar o Seu Dragão E Caçadores de Trolls Que também está disponível na Netflix E o segundo motivo É o momento em que a série passa Na cronologia dos filmes Esse foi o gancho para me prender na primeira temporada E essa acabou sendo a primeira pergunta que eu fiz Quando eu comecei a assistir a série Em que momento a série se encaixa na cronologia dos filmes? E no decorrer dos episódios Nós vamos encontrando uma pista ali E outra aqui E depois a gente vai juntando tudo E quando nós descobrimos o momento em que ela se passa A gente fica mais interessado em assistir Porque a gente acaba descobrindo que ela se passa ao mesmo tempo No primeiro filme Jurassic World Então, como você já pode esperar Na primeira temporada A Indominus Rex aparece Então se você gostou de ver ela no filme Você também vai ver a Indominus nessa série Outro ponto legal da série É ver os acontecimentos do filme se passando na animação Como no momento em que a Indominus invade a jaula dos pterossauros E eles acabam fugindo e atacando o helicóptero E isso passa na série e deixa bem claro E isso é muito interessante É como se você estivesse assistindo um filme da Marvel E pegando as referências de todos os filmes E fazendo ligações É muito legal Outro ponto legal da série É o desenvolvimento da amizade Entre os campistas do acampamento jurássico Na primeira temporada nós percebemos Que eles são apenas adolescentes Em um acampamento problemático Cheio de dinossauros querendo devorar eles E já na segunda temporada Como eles acabam ficando presos na ilha E surgem muitos problemas Vários dinossauros vêm atrás deles Aí aparecem outros seres humanos Que na verdade nem tentam ajudar Atrapalham mais ainda a vida deles E com isso Quanto mais problemas vão surgindo Mais eles vão fortalecendo a amizade Que eles não tinham no começo E isso é muito legal de ver na série Outro ponto legal da série É a interação dos personagens um com o outro Que rende bons momentos de humor Porém A série peca no quesito Aprofundamento dos personagens No caso Durante a série Ela se aprofunda apenas no Dario Que aparentemente É o personagem principal da série E a minha primeira crítica Para a série Seria essa No caso A falta de aprofundamento Dos campistas Ela apenas se aprofunda Na história do Dario E deixa os outros de fora Faz uma menção aqui Outra ali Mas não mostra aqueles flashbacks Deles interagindo com a família Ou contando a história O melhor deles Você só sabe a vida passada deles Mas só que a série Não demonstra isso E eu acho que seria mais interessante Se ela mostrasse mais Do passado Dos personagens Até seria legal Eles mostrarem um pouco Do passado da Samy Porque ela é colocada Como a espiã do grupo Na primeira temporada Só que depois Só fica nisso Seria interessante Mostrar o passado dela Para criar um impacto maior Porque ela disse Que o pai dela Falou para espionar a ilha E tal Só que não teve Um impacto grande Acredito que seria muito mais legal Se tivesse esse aprofundamento Mas como a série É para crianças Eu acredito que para elas Isso não vai fazer A menor diferença Então com isso A gente tem que relevar Bastante coisa Essa posição Está me deixando Com coi Eu disse que você não precisava Aparecer o Dino Dino Mas você insistiu Agora você fica até o final Ah não Eu e minha boca O grande Para quem não conhece Esse é o Dino Dino Mais conhecido como Professor Dino E eu fiz a apresentação dele Em um vídeo anterior Que eu vou deixar no card Aí em cima Caso você queira ver depois E nesse vídeo Eu apresento ele E explico a função Que ele vai ter aqui no canal Mas agora Vamos voltar a falar Do acampamento jurássico Ele aguenta ficar parado Mais um pouquinho Oh nooo Outro ponto forte da série Na minha opinião São os dinossauros Então se você gosta De dinossauros Você pode assistir Essa série Porque nela Aparece dinossauro Todos os episódios E eles estão Com um efeito Muito bom Então pra mim Esse é um dos maiores Pontos positivos da série Porque os dinossauros São bem realistas Para uma série de desenho É claro E com isso Eu entro na minha Segunda crítica da série Que eu acredito Que seja algo pessoal meu Então pode ser Que você concorde E pode ser que você Não ligue pra isso também Até esse foi o motivo Pra eu não ter assistido A série Quando ela foi lançada Como eu disse Os dinossauros Estão perfeitos Estão ótimos Só que Alguns outros elementos Da paisagem E até dos seres humanos Me incomodaram um pouco Porque parecem Pelo menos pra mim Que os efeitos Da aparência deles Não está terminado Até tem algumas partes Do cenário Que parecem que foram feitas Em programas de arquitetura Aqueles projetos de casa Que vemos árvores Pedras E parecem que esses efeitos Não estão finalizados Até se você se comparar Os efeitos de árvores De pedras Dessa série Com o do Caçadores de Trolls Que é uma série também Da Netflix Que é muito boa por sinal Eu aconselho vocês Verem depois Você vai ver Que tem muita diferença Nos efeitos visuais Então esse foi O principal ponto Que me desanimou Quando eu ouvi O trailer da primeira temporada Só que Com o passar dos episódios Você acaba se acostumando Com o estilo da série Que seria E os dinossauros Bem mais realistas Em comparação com o cenário E com os próprios personagens E isso acaba se tornando normal Então conforme você vai passando Os episódios Você vai se acostumando Pelo menos isso foi comigo Como eu disse Pode ser que você não ligue Para o estilo do desenho Mas o estilo do desenho Me incomodou no começo Mas depois que eu assisti Eu vi que valeu a pena Mesmo com esse estilo de desenho Conforme os episódios Vai passando A gente acaba se acostumando E vai gostando da série Cada vez mais Mesmo assim Então pode ficar tranquilo Caso você pense Da mesma forma que eu E até deixou de assistir a série Por conta disso E para encerrar a minha crítica O que me incomodou Principalmente na primeira temporada Foi as formas bem vagas E simples Que eles usaram Para resolver alguns problemas Que eu não vou me estender Nesse vídeo explicando Porque senão vai ficar muito grande Eu até posso fazer Um vídeo mais pra frente Falando sobre os detalhes Que eu achei estranho na série Que pra mim não fez o menor sentido Até se eu quiser Eu posso falar Que o Dario Ele é um super soldado Só para vocês terem noção E eu acho que eu vou comentar isso Em um próximo vídeo Então aguardem Que logo logo Pode ser que venha mais um vídeo De acampamento jurássico Falando sobre as falhas No roteiro De acampamento jurássico E como eu disse Em praticamente todos os episódios Da primeira temporada O roteirista Usou meios muito vagos E até meio fora de lógica Para resolver alguns problemas E quando você Olha com um olhar mais crítico Você percebe Que não faz o menor sentido E esse é o último ponto Que me incomodou na série De modo geral A série tem seus defeitos Mas ela é um prato cheio Para quem gosta de dinossauros E dos filmes Do Jurassic Park E Jurassic World E por isso Eu vou dar Três selos Dinoloucos para ela Então Se você ainda não assistiu Acampamento Jurássico Corre assistir E pra você Que já assistiu Paciência Porque a terceira temporada Só vai chegar Dia 21 de maio E agora vão aparecer Alguns vídeos aqui do lado E você pode clicar Em um deles Para continuar vendo Mais coisas sobre dinossauros Então é isso Dinoloucos e Dinoloucas Até o próximo vídeo Fui Já posso me mexer Pode, acabei Na próxima vez Eu não vou ficar de estátua não Não, tudo bem Depois eu pego o outro Da coleção Para deixar no seu lugar O que? Pensando bem Acho que consigo Ficar parado assim Não precisa Por outro no meu lugar não Por que? Você está com ciúmes?